Fala galera, beleza? Bruno Pires com vocês aqui. Voltamos para falar um pouquinho mais sobre creatina e hoje vamos falar sobre creatina e depressão. O uso da creatina na terapia, no suporte à terapia dos pacientes com depressão. Primeiramente vamos contextualizar e apresentar qual é a lógica dessa associação. Bom, por longos anos e ainda vem sendo feito, os pacientes que têm depressão são avaliados com exames de imagem para a gente poder perceber e entender o que é alterado no sistema nervoso desses pacientes. O que muda em termos de neurofisiologia nos pacientes que têm depressão. E através de exames de imagem com ressonância magnética com espectroscopia foram avaliados que existem alterações dos níveis de creatina, existem disfunções mitocondriais, existem produções aumentadas de radicais livres e disfunções em algumas vias metabólicas como via da MTOR, via da MPK, fosfate de unositol 3-quinase, proteína quinase A, em duas regiões importantes do cérebro que acontece disfunção do que eu comentei aqui. Essas regiões são o córtex pré-frontal e o hipocampo. Então, através de exames de imagem, viu-se que existem reduções dos níveis de creatina, disfunção mitocondrial, aumento da produção de radicais livres e disfunção das vias metabólicas da MPK, MTOR, proteína quinase A e MP cíclico de pacientes com depressão, principalmente no córtex pré-frontal e no hipocampo. Essas duas regiões já é bem estabelecido que participam ativamente da neuropatologia do paciente com depressão. E aí, a partir desse gatilho, qual foi a ideia? Será que se a gente suplementar esses pacientes com creatina e repor os níveis cerebrais de creatina, a gente consegue melhorar essa disfunção energética e melhorar os sintomas depressivos do paciente? Então, essa é a lógica do porquê suplementar esses pacientes com depressão com creatina. Bom, e aí vários estudos foram feitos, né? Tentando chegar a uma associação, né? A uma grande associação entre a reposição de creatina e a melhora da depressão e os estudos foram basicamente montados da seguinte forma, né? Amostras de pacientes com depressão em uma terapia já clássica, farmacológica, variada. Eram divididos em dois grupos, um grupo recebendo suplementação de creatina e o outro grupo recebendo placebo, né? Um acompanhamento por oito semanas. Já um outro estudo fazia quatro braços de avaliação, né? Pacientes recebendo floxetina e eram resistentes ao tratamento com floxetina, não estavam mostrando mais melhora. Foram divididos em quatro braços de estudo, um sem creatina, só com placebo, o outro grupo com duas gramas de creatina, o outro com quatro gramas de creatina, o outro com dez gramas de creatina por oito semanas também. Então, esse era mais ou menos o modelo geral de construção desses trabalhos. Bom, alguns outros trabalhos também foram feitos com modelos animais, com cobaias, com camundongos. Aí, em relação ao estudo da ativação intracelular que a creatina pode exercer nesses modelos aí de camundongos com depressão. Mas, de modo geral, o que esses estudos trouxeram para nós de evidências, né? Nesses pacientes que foram submetidos à terapia de suplementação com creatina, no início do tratamento, a ressonância magnética mostrou os níveis baixos de creatina nas regiões do cérebro que eu citei. Ao final do tratamento, a suplementação com creatina, ela conseguiu repor esses níveis que estavam baixos. E os sintomas depressivos dos pacientes, eles eram analisados por meio de scores, né? Por meio de pontuações, tabelas, questionários que você pode fazer, porque é complicado você medir a melhora da depressão, né? Porque é uma coisa muito subjetiva, são sintomas, não é um sinal clássico que a pessoa tem. Ela não está equitérica, amarelada e depois deixa de estar e você percebe com facilidade. E aí os estudos fizeram basicamente uma coisa semelhante, né? Se uma pessoa apresentasse uma melhora de 25% na pontuação dos scores de depressão, era classificada como uma resposta parcial à intervenção. Se a pessoa apresentasse melhora de 50% ou mais nos scores, na pontuação, era classificada como uma resposta completa à intervenção. E se fosse menos de 25%, era sem resposta. Num dos estudos, o grupo que recebeu creatina mostrou melhora completa, ou seja, mostrou uma resposta completa, melhor dizendo, mostrou uma melhora das pontuações dos scores de depressão com mais de 50%. Em comparação com o grupo placebo, que teve uma melhora parcial, uma resposta parcial à intervenção, ou seja, 25%. E aí, mesmo tendo resposta no grupo placebo, a gente leva, o resultado mostra que existe uma variação aí significante, né? O grupo placebo melhorou, melhorou uma resposta parcial, 25% nos scores, e o grupo com creatina teve uma resposta completa, melhorou mais de 50% nos scores. Beleza. Já um outro estudo também que foi interessante, mostrou que nos grupos que suplementavam com creatina, com 2 gramas, 4 gramas ou 10 gramas, todos apresentaram uma resposta interessante nesses scores que mediam a melhora dos sintomas de depressão. Então, o grupo que suplementou com 10 gramas de creatina não apresentou uma melhora tão absurda em relação ao grupo que suplementou com 4. E isso mostra que chega uma certa dose que você já vai saturar a reposição de creatina nos neurônios e não tem por que você continuar aumentando a dose porque não vai ter uma melhora dose dependente. Então, chega um limiar de saturação que é o interessante que a gente quer alcançar. Agora, outra coisa bacana é que quais são as vias que a creatina pode estar ali trabalhando para poder gerar essa memória, essa melhora, e não só em termos de melhora energética. A gente sabe que a creatina, o papel dela é fazer ali a conversão do ADP de volta em ATP. Mas estudos interessantes feitos com camundongos, onde o camundongo era induzido a um estado depressivo com o uso de corticoide. O corticoide, cortisol ou corticoides sintéticos em altas doses, eles podem induzir um estado de depressão que a gente chama de pseudepressão. E os camundongos eram induzidos a isso. E na análise cerebral, por imagem, espectroscopia, viram que esses camundongos que eram induzidos a um estado de depressão com o uso de corticoide, eles tinham redução dos níveis da ativação da MTOR, um fator de transcrição, junto com o AMPK, que é um outro fator de transcrição, redução da proteína quinase A e do AMP cíclico. E, posteriormente, esses camundongos com depressão induzida, tratados com ketamina, ketamina, eles melhoravam rapidamente essa indução da depressão. De modo semelhante, a creatina também melhorava rapidamente esses escolas de depressão, esses níveis, esses comportamentos depressivos dos camundongos. E o interessante foi mostrado que a melhora, tanto da ketamina quanto com a creatina, elas vinham com o aumento dos níveis desses mensageiros intracelulares. Proteína quinase A, AMP cíclico, AMPK e ativação da via da MTOR. E o mais interessante ainda é que os camundongos que foram induzidos em estado de depressão com corticoide tratados com ketamina e com creatina, quando a gente usava um inibidor, tanto da MPK quanto da MTOR, que é a rapamicina, você usava o inibidor e mesmo suplementando com creatina ou tratando com ketamina, a depressão não melhorava. O que isso mostra para a gente? Isso mostra que, realmente, tanto a ketamina quanto a creatina melhoravam o estado de depressão induzida pela reativação dos níveis de MTOR, AMPK, proteína quinase A e AMP cíclico. Agora, e aí o que a gente pode concluir em relação a isso? Será que a creatina tem uma participação? Não tem a participação? Então, eu acho que tem a participação, sim, mas esses estudos têm várias críticas. São estudos que, primeiro, as amostras populacionais são muito pequenas, então é difícil você extrapolar isso para uma população que, às vezes, é heterogênea, não é semelhante à amostra. As próprias amostras eram muito heterogêneas, então eram pessoas que tinham de 19 a 60 anos, homens, mulheres, diferentes etnias, diferentes estilos de vida, diferente alimentação. Cada homo usava uma terapia diferente para tratar a depressão, alguns usavam antipsicóticos, outros não usavam antipsicóticos, uns usavam sertralina, outros floxetina, enfim, era ali uma salada de terapia. Então, é uma coisa muito heterogênea e isso é ruim. Por quê? Quando a gente quer testar uma intervenção, a gente tem que criar duas populações para você testar, uma com placebo, a outra com a proposta de intervenção, que sejam o mais homogênea possível. E o ideal é pegar uma amostra grande e começar a estratificar por sexo, por idade, pelo estilo de vida, por uso de outros fármacos para tratar a depressão. E aí você vai ver realmente o efeito da sua intervenção naquele caso, para ver se tem realmente uma relação de causa e efeito. E isso ficou pobre nesses estudos, mas é uma coisa que pode abrir portas para novos estudos, novas perspectivas para conseguir melhorar a depressão, que é uma doença que está muito frequente na sociedade, atrapalha muito a vida das pessoas. E vocês perguntam, Bruno, você usaria, você faria creatina em uma pessoa com depressão? A resposta é sim, eu faria. Eu faria porque mal não vai fazer. E eu faço de tudo para ver a melhora de um paciente. Então eu faria sim, e acho que pode ser tentado sem nenhum problema. E eu espero que mais estudos sejam feitos em relação a isso, com amostras maiores, mais homogêneas, estratificadas, com regressão logística adequada para poder realmente tirar os vieses de confusão, para gerar uma maior relação de causa e efeito com o uso da creatina, o desfecho da melhora da depressão. E eu acho que a gente pode ficar animado, porque outros estudos podem vir por aí e acabar elucidando um pouco mais isso aí para a gente. Beleza? Então, essa é a história. Espero trazer um pouco mais aí de informação para vocês com esse nosso bate-papo. E vou produzir mais vídeos por aí em relação à creatina, com outras coisas, e outros vídeos também de assuntos interessantes. Vou ficando por aqui. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.